Bom dia, amizade linda! Acordei com o barulhinho dos pássaros, na minha janela. Sabe o que eu falei? Pararam. Já já descanta de novo. E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Agora são seis e meia da manhã. Eu acordei, era cinco e meia. Aí, dá uma enroladinha na cama, depois já levantei, já fiz café, aí já tomei um cafezinho, comi meus ovos e agora eu vou fazer aqui uma leitura, leitura da manhã, né? E já fiz minha oração da manhã e agora a leitura, leitura diária aí. Ó pessoal, vou ler aqui um trecho desse livro aqui, ó. Esse livro aqui é antigo, é de 2006, ó. Achei ele aqui em casa, né? E é um devocional da mulher vitoriosa, né? Eu peguei ele aqui pra dar uma lida aqui, ó. Achei bem interessante. Aí, cada dia, ó. Tem uma mensagem, uma leitura diária, né? E aí, eu escolhi um aqui pra vocês. E aí, eu vou ler aí, nessa manhã aí pra você. Ó, eu tô lendo aqui nesse livro, ó. Aproveite esse dia para buscar ao Senhor e descansar nele. Procure manter firme a sua fé e a sua confiança em Deus. Não ceda às pressões diárias. Curte de sua saúde. o seu coração é a sede, é a sede, é a sede da vida espiritual. É dele que procedem as fontes da vida. Guarde em seu coração somente palavras boas que edificam. Voe com asas de águias para as mais altas nuvens. Desfrute da presença de Deus. Somente quando deixamos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, é que conseguimos superar o excesso de preocupação nas áreas física, espiritual e emocional. Somente por intermédio do Senhor alcançaremos a vitória sobre as inúmeras dificuldades. Aí, aqui, ó. Vamos declarar aqui em voz alta, ó. Tenho uma aliança com Deus. Sou abençoada, amada, aceita, valorizada e ungida. Estou aqui para fazer diferença e ser vitoriosa nas áreas espiritual, emocional e física. Amém, 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 amém. Que assim seja e assim se faz. Então, pessoal, hoje o dia, o que está programado é que ontem a gente pediu lá no Mercado Livre que os pés para o sofá seja mais alto, né? E por que que está acontecendo? O sofá, ele é confortável, é. Mas ele... eu sento nele, fica super confortável. Mas na hora que eu vou levantar, ele é baixo. Aí que acontece? É... eu tenho que fazer uma força muito grande, né, pra... pra levantar. Então... e aí depois o joelho fica tudo dolorido. Então, pra que... é... estragar o que já tá... tá ficando sarado, né? Então, aí ontem o... aí o vitor procurou lá no Mercado Livre e achou os pés. Nossa, ele tem que... acho que é 15 centímetros. Até eu falei pra ele, nossa, não vai ficar muito alto, não. Mas ele fez a... a medição aí e falou que vai ficar mais ou menos na altura da cama aqui, dessa cama. Porque essa cama aqui é... pra mim, pelo menos, tá confortável a altura dela, né? Porque quando eu tenho que levantar, eu só sento e já levanto. agora o sofá. Sofá, ó, a gente comprou, mas... era o mais alto da loja quando o vitor foi lá escolher. Mas ele tá com essa... tá tendo essa dificuldade aí, né? E até pra... pra... pra todo mundo, porque... tá baixo pra todo mundo, porque... eu sou mais baixa de todo mundo aqui, e... pra mim tá... tá difícil. Pra eles também que são alto, porque... é... senta-se e fica lá embaixo, né? Aí vai levantar... aquela força no joelho, né? E se ficar fazendo isso todo santo dia, tudo bem. Agora eles não estão com dor. Mas aí se ficar isso repetidamente, todo santo dia, uma hora o joelho vai aclamar, né? Então... é... hoje seria isso aí. Aí vamos ver que hora que vai entregar, né? Esses... esses pés. Aí... vamos ver... qualquer coisa depois aí eu... eu... quando chegar os pés, eu... eu gravo aí pra vocês verem, né? E... eu acho que hoje... a entrega, pelo menos, a duração dos pés mesmo, né? E... vamos ver se vai... se vai resolver, né? Eu acredito que sim, né? Porque... a gente... também tinha pensado em colocar... sabe aqueles pallet que é pra ficar no chão e colocar o sofá em cima? Só que como o sofá, ele é de... é retrátil... de puxar, né? Aí a gente achou que... não ia funcionar muito legal, né? Aí não ia dar mais pra abrir o sofá. Então aí a gente optou pelos pés mesmo. Aí vamos ver aí. Aí depois eu mostrei pra vocês. e vamos lá... e vamos lá... levanta essa cor de poeira... vamos lá... mais um dia aí, ó... que Deus nos deu... e que esse dia seja um dia de... vitória em nossas vidas... vamos se amar, vamos se respeitar... cuidar do nosso corpinho... cuidar do nosso espírito... e... e ser grato, né? ser grato aí por mais um dia de vida... que o Senhor nos dá... e... que seja... um dia de bênção na vida de cada um... né? e vamos aí começar com fé... porque... Deus é maravilhoso aí... tá bom? então... é isso... por enquanto... ah, mas eu tenho que olhar pra câmera ali, ó... ali... cantinho ali... pronto... sim... assim... isso... então um beijo e até o próximo... ó... 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 ó...